E aí, seus loucos, tudo beleza? Então, não ocorre aí, vocês viram já, onde eu tô aqui em Tóquio, mais de três anos que eu não venho pra cá, né? Vocês estavam indo pro Brasil aí daqui uns tempos e resolvi pegar aí e vim pra cá, passar uns dias antes eu ir pro Brasil, né? Ficar uns cinco dias aqui e gravar pra vocês aí o melhor de Tóquio aí, pra vocês terem a noção aí. E agora, eu vim de Nagoya até aqui, né? Achei que ia ser mó de boinha, né? Chegar lá, cortar o cabelo aqui em Tóquio ainda, né? Aqui, pelo jeito, não vai dar não. Saí de lá, era uma e meia, falei, ah, umas cinco horas, acho que já tô lá. Que nada, agora são seis e meia, cheguei seis e meia. Tem que pegar o trem aqui, as coisas pra ir até lá, aqui no hostel, fazer o check-in, né? E agora, procurando aqui, perdido. Tô no meio do nada aqui, não parece Tóquio, mas é Tóquio, se liga só. Do deserto. E, bom, procurar o hostel aí e gravar pra vocês. Bom, pessoal, acho que eu achei o hostel aqui. Esse daqui, ó. Vou fazer o check-in e depois eu volto pra vocês lá no quarto. Bom, pessoal, tô lá embaixo aqui porque eu tô dentro do quarto já. Uma doideira. Eu achava que era um pouquinho melhor, né? Tá bom, né? Se liga só como que é. É o hostel, né? Então, é tudo, o dormitório é misto, porque só um misto não. É dormitório só masculino que nasce. Andar, né? Tem seis andares. Tem mais de seis andares, né? Mas eu tô no sexto. Aí é só a cama, assim, assim, entendeu? Quase nem caibo aqui, ó. Se não, é grande. Deixa eu ver aqui pra você. Assim, ó. Aí tem a cortininha aqui pra baixar, né? Coberta. Travesseiro. Aqui três entradas de tomada, né? E aqui pra apagar a luz, só. Bom, agora eu vou lavar a roupa lá. Fazer um take-in aqui pra você ir dentro e lavar a roupa que eu tenho que lavar e comer alguma coisa. Mas já volto aí com vocês. Tá lavando minhas roupas aqui, acabei de pôr nas máquinas. Vou esperar aí meia horinha depois. Vou voltar pra secar. Parece que você ia até com a ursinha aqui, filho. Você é louco, tio? Mas vamos ver. Fazer alguma... Vamos ajeitar nas malas ali, tirar essa blusa. Tá bom, quente aqui dentro. Mesmo que esteja lá fora a quatro graus, tá que tá quente. Aqui dentro, né? Por causa do ar. Achei que... Então aqui ia tá mais calor, mas não tá não, filho. Então vamo que vamo. Ih, e aí? Acabou inteiro, eu acho. Banheiro. Banheiro. Banheirinho. Caderno privado tá... Olha lá. Sozinho, filho. Entendi até a luz. Aí você chega. E aí? Bom, agora... Lá pro quarto lá. Tem que usar o cartão pra abrir a porta, né? Pessoal, desvendando aqui a área perto do rosto, né? Acabei de sair já do... Dali, vou comer alguma coisa que tô morrendo de fome. Já lavei as roupas, golei na mala, né? Sequei lá também. Vamo que vamo. Por aqui perto do rosto parece que não tem nada. Parece que não tem quase nada esse restaurante. Bem paradão aqui, né? Tem um fome. Tem umas lojas de conveniência assim. Mas... Sei lá, vamo ver. Ó o deserto aqui, filho. Cê é louco. Aí pessoal, come aqui mesmo. Aqui já é uma franquia. Da mesma rede do gasto, do... Prazeria, essas paradas aí. Ó o menuzinho aqui. Tá... Tá ajeitadinho aqui. Peguei um hambúrguer com... Com bife. E... Bebida à vontade, né? Fazer as ienes. Vamo esperar aí chegar, porque eu tô morrendo de fome. Beleu uma aguinha aqui pra hidratar. Pra hidratar, né? Tá meio zoado aí, vocês estão percebendo por causa da voz. Vamo ver o que vai chegar aí. Chegou o grande aqui. A carne meio mal passada. Bife. Aqui, ó. Hambúrguer. Saladinho aqui, ó. Agora comer que eu tô com fome, filho. Pessoal, pegar o... Tem que... Pegar a bebida lá. Tem que ir tendo. Algo que eu vou pegar. E pronto. Pessoal, ai tem. Olha lá o soda, olha o gostoso daqui, olha só aqui no Japão tem remédios, se você liga. Pessoal já comeu de comer lá, aí sem compromisso assim, sem ser nada roteiro, não tem pra onde ir, então vamos andando aí né filho, aquele pique. Vão que vão, partiu, embora eu dormi né viada, valeu aí por tudo hoje, vamos junto pessoal.